Está sendo realizado em todos os sábados de setembro o dia D de vacinação contra a raiva em Timóteo. Cães e gatos foram levados para imunização pelos donos. Iniciativa para proteger os animais e a população da cidade do Vale do Aço. Está aqui no Telão, pode balançar. Gislaine aproveitou o fim de semana para colocar a vacinação do cachorrinho Theo em dia. A gente traz porque é bom para prevenção a doenças. E o cachorrinho fica livre de qualquer doença que possa pegar. É bom para a nossa residência também. Outros animais que possam ir lá também fazer uma visita. Sábado foi o dia D da vacinação antirrábica em Timóteo. Nove unidades de saúde funcionaram para atender a demanda de animais. A imunização abrange cães e gatos a partir de três meses de vida. A Luna se vacinou no último sábado. A meta da Secretaria de Saúde de Timóteo é atingir 9.600 cães e gatos na vacinação antirrábica. E para isso, determinou mais dois dias D para que os cãezinhos e gatinhos sejam imunizados contra a raiva. Os dias D vão funcionar também nos dias 17 e 24 de setembro. Nós estamos trabalhando nas regionais para tentar aumentar a cobertura vacinal, que é um público que a gente precisa também cobrir, para que as pessoas tenham acesso fácil aos pontos de vacinação. A raiva está controlada no município, mas a gerente de vigilância em saúde lembra que é uma doença que pode ser transmitida facilmente para o ser humano. A raiva é uma doença infecciosa, ela acomete os cães, acomete os gatos. E se não cuidado, se não prevenido através da imunização, pode acometer o homem também. E pode ser por arranhadura, lembedura ou mordedura. Então a gente precisa manter esses animais imunizados para que a saúde do homem também não seja acometida. Quem levou o animalzinho a um posto de vacinação no último sábado sabe da importância da imunização do animal. Tem que cuidar dele igual a cuida da gente. Você vai trazer o sírio para vacinar nas outras campanhas? Com certeza, vou sim. Os cuidados é primeiro lugar, né? E aí protege o bichinho. Para a alegria dos tutores, né? Vamos cuidar dos nossos animais, isso é ótimo.